Me tem gás, tenho um saque plástico Me tem más, tenho um pote na micas Opi gás, turmi drinks, nada fiz Me tem mole de milín, mas xuxa é vodka com ecstasy Me dress na turta clean, me trepa um brotarinho Mas tá preparo mi peru, mi barba queda fiz Que tu vai da A.O.N, never switch the gang Queda saca cara, nunca stands, não represento Me tem gás, tenho um saque plástico Me tem más, tenho um pote na micas Opi gás, turmi drinks, nada fiz Me tem mole de milín, mas xuxa é vodka com ecstasy Me dress na turta clean, me trepa um brotarinho Mas tá preparo mi peru, mi barba queda fiz Que tu vai da A.O.N, never switch the gang Queda saca cara, nunca stands, não represento A.O.N, never switch the gang, never switch the gang A.O.N, never switch the gang A.O.N, never switch the gang, never switch the gang A.O.N, never switch the gang, never switch the gang Me tem gás, tenho um pote na micas Me tem más, tenho um pote na micas Opi gás, turmi drinks, nada fiz Me tem mole de milín, mas xuxa é vodka com ecstasy Me dress na turta clean, me trepa um brotarinho Mas tá preparo mi peru, mi barba queda fiz Que tu vai da A.O.N, never switch the gang Queda saca cara, nunca stands, não represento Me tem gás, tenho um pote na micas Opi gás, turmi drinks, nada fiz Me tem mole de milín, mas xuxa é vodka com ecstasy Me dress na turta clean, me trepa um brotarinho Mas tá preparo mi peru, mi barba queda fiz Que tu vai da A.O.N, never switch the gang Queda saca cara, nunca stands, não represento Me tem gás, se é roubo e gás Me tem gás, roubo e gás, roubo e gás, roubo e gás Me tem gás, roubo e gás, roubo e gás Se é roubo e gás, roubo e gás, roubo e gás Tchau 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 Tchau